A mocinha tem um conselho pra dar pra você. Aproveita bastante agora, viu? Porque depois que eu estiver no poder... A primeira coisa que eu vou fazer é colocar você no olho da rua. Pois esse prazer você não vai ter, queridinha. Não se esqueça que agora eu sou a representante da minha amiga Pérola. E ela é muito mais dona dessa empresa do que você, porque ela tem muito mais ações. Portanto, eu tenho muito mais poder que você. Eu não sei por que foi me ligar em você, viu? Não consigo entender. Tinha tudo que eu queria. Tinha dinheiro, tinha mulher. Era irresponsável, não tinha que me preocupar com nada. Que vidão, não? Pois é, bota a vidão nisso, viu? Eu não tinha que me preocupar com absolutamente nada. Só com o que eu ia vestir, com o carro que eu ia comprar, com a mulher que eu ia sair. O que mais que eu podia pedir? Aliás, se você acha que eu era vazio, eu concordo com você. Eu era vazio, mas pelo menos eu era feliz, tá? Até que um dia conheci você. Aí toda a sorte que eu achava que eu tinha nesse mundo, foi pro espaço. Que belo dia que eu fui te encontrando. Aliás, por que eu vim parar nessa cidade, hein? Por quê? Você tá querendo dizer o quê, Tomás? Que eu estraquei a sua vida, é isso? Você já parou pra pensar o que que significou pra mim te conhecer, hein? Minha vida não era nenhum mar de rosas, não. Mas eu sabia me virar. E eu tinha tantos planos, meu Deus do céu. Quer dizer, pra eu falar a verdade? Eu não. Graças a Eva. Eu ia ter o mundo aos meus pés. Tomás, a gente tinha tantos planos. A gente queria viajar, conhecer os lugares mais diferentes, mais bonitos desse mundo. A gente queria desforrar todo o tempo que a gente sofreu nessa vida. Lindos planos, você não acha? Lindos. Muito interessantes mesmo. É. Até que um dia os astros resolveram fazer uma conjunção errada. E eu e a Evinha conhecemos você. Eu, Tomás. Deus devia estar distraído naquele dia, porque... Porque, de repente, todos os nossos planos foram por água abaixo. Um piscar de olhos. Eu me vi naquela maternidade. A Evinha dando à luz ao filho de um tal de Adão. Um Adão que não tinha folha de parreira nem nada. Que só veio pra essa cidade pra se divertir. Eu amo seu filho, Tomás. Mas foi injusto. Foi injusto porque eu e a Evinha, a gente queria parar de sofrer. E aconteceu justamente o contrário. Agora me diz, quem estragou com a vida de quem? Hein? Me responde. Você é menos indicada pra falar isso de alguém de cada duas palavras que você fala, três são mentiras? Eu não sou mentirosa, não, senhor. Se não me falha a memória, você foi o primeiro a mentir. Você que disse pra Eva que ela era a mulher da sua vida, que você amava. Sim, mas isso é uma mentirinha sem importância, uma mentira inocente. Tomás, não existem mentiras inocentes. Porque dessa sua mentirinha aí, nasceu Carlinhos, o seu filho. Você acha isso pouco, sem importância? Não, não, bem lembrado. Nasceu o meu filho. O filho que você me escondeu durante mais de um ano. Aliás, se ninguém tivesse descoberto, eu aposto que até agora ia ficar sem saber que eu sou pai. E a Eva, hein? O que você me diz da Eva? Você se passou por ela durante um tempão. E depois vem dizer pra mim que não é mentirosa, não? Se tivessem feito um concurso de mentira e você virasse pra mim e dissesse que tinha ganho, eu ia duvidar, viu? Porque você é a rainha das mentirosas. Aliás, eu nem sei porque a gente tá discutindo isso. Não tem o menor sentido essa discussão, viu? Por isso, adeus, tá? Não, você não vai embora, não. Você antes ouviu umas verdades. Tomás, você foi o primeiro mentiroso a aparecer por aqui. É, você veio com aquele versinho bobo da cigana. Você não tem noção como uma mentira dessas dói na gente. Ah, eu tinha certeza que ia te encontrar. Eu? É. Uma cigana leu a minha mão e disse que hoje é seis da tarde e encontrei a minha futura esposa. Então você se enganou, porque são cinco pra seis. A tua futura esposa já deve estar chegando. Espera um pouquinho, tá? Mentiroso desgraçado. Mentiroso salafrário. Mentiroso lindo. Meu mentiroso. É verdade, Dante. Eu expulsei o Laureano da minha empresa. Graças a Deus, agora a aquarel tá limpa. Mas espera um pouquinho, como é que você soube disso? Você não tá no Rio de Janeiro? Poxa, as notícias voam, hein? E você me ligou por quê? Você? Você quer voltar pra aquarel? Eu não tenho paz. Eu sou a única morta que não descansa em paz. Você é uma burra, sabia? É isso que você é, uma burra. Você não tem um pingo de sensibilidade. Será que não dá pra perceber que o Tomás tá sendo sincero com você, Pérola? O Tomás é sincero, Eva. É. Ele tá sendo sincero. Dá pra ver de longe que ele mudou. O Tomás não é mais o mesmo que eu conheci. É mesmo? E o que você me diz da cilada que ele armou com o Augusto? Se colocaria sua mão no fogo pelo Augusto? Eu não. Como é que você tem certeza que ele não mentiu pra você? Responde pra mim. Como é que você sabe que ele não mentiu pra você? Mas sabe o que você é? Uma chata. Uma chata, uma metida e uma insuportável. E você não luda mesmo, né, Pérola? Sabe, dona Rosélia. A senhora sabe que eu gosto muito da senhora. E eu queria te dizer uma coisa. Eu espero que você não me leve a mal. Ah, você gosta muito de mim. Claro que eu gosto. A senhora praticamente me criou. E é isso que você queria me falar? Não. Na verdade, não. É que eu tô muito preocupado com a sua saúde. Com a minha saúde? O que é de errado com a minha saúde? Não, não me leve a mal, dona Rosália. É que a senhora é uma mulher muito frágil. Claro, esse trabalho aqui, essa empresa causa muito estresse. E a senhora poderia ficar muito doente. O seu próprio médico já disse isso. Ah, médicos, médicos. Médicos não são deuses. Eles podem errar. Mas supondo que eu ficasse doente, o que é que você sugere? É, que a senhora deixe a Ana Maria. Claro, a Ana Maria assumiu a presidência. Claro. Assim você poderia passar a mão em toda a minha fortuna, não é? Que isso, dona Rosália? Como a senhora pode pensar uma coisa dessas de mim? Porque eu te conheço, Augusto. Como você mesmo disse, eu não sou sua mãe, mas praticamente eu te criei. Eu já não lhe pedi um milhão de vezes pra botar esses papéis importantes no arquivo. Eu preciso guardá-los direitinho. Essa sala parece uma zona. Para, pai. Eu não me meto nessas coisas. Tem que separar tudo direitinho. Pedidos, fatura, memorandos internos, tudo, tudo. Pode parar de gastar sua saliva que eu já achei. Tá aí, ó. Você mentiu, né? Mentir pra quem? Pra minha irmã. Claro que eu menti. Você acha que eu podia deixar a Malvina na presidência da empresa? Ela é uma inútil. Ia por tudo a perder. É, mas acontece que a minha irmã tem o mesmo tanto de porcentagem de ações que eu aqui dentro. Portanto, ela tem mais direitos que o senhor. Pela em ações, mas não tem cérebro. E por isso, vamos deixar a Malvina fora disso. Zacarias. Oi. Eu estive pensando. Cuidado com o que você vai me falar. Eu posso sofrer um infarto. Cala a boca, deixa eu falar. Ó. Mais alguém sabe que você matou homens, Helen? Não, Ivone. Pelo amor de Deus, claro que não. Isso não é coisa que a gente saia contando pra todo mundo, né? Ai, você me diz muito bem. Porque se ninguém sabe, e eu sou um túmulo, você não vai pra cadeia. E aí a gente vai poder se casar, ter filhos, ter de mel, roupas, shopping, joias, coisas. Não, Ivone, é claro que não. Ó, eu li numa fotonovela. Existem crimes perfeitos. Oi, eu não acredito no que você tá falando. Gatinha, eu vou te fazer muito mal. Olha só como é que você já tá falando. Ivone, você já tá contagiada com a minha canalice. Pois eu acho que você continua fugindo do casamento comigo. É isso. E aí A CIDADE NO BRASIL Uma cigana me disse que hoje eu ia encontrar o homem da minha vida, nesse exato momento. Está lembrado de mim? O gerente do banco me ligou, dizendo que quer me conhecer porque eles não têm certeza se querem continuar mantendo transações bancárias com a amerta. Eu achei um absurdo. O que esse gerente pensa que é para desconfiar dos Pacheco a viver? Eu disse que você ligaria para lá e que eles não têm nada a temer. É, a senhora fez bem. Eu vou ligar para o gerente. Elias? Estou aqui. Vamos? A senhora sabe que depois que eu comecei a andar de braços dados com a senhora, eu passei a ser mais respeitada aqui dentro? Diga bobagem. Não, é verdade. É verdade. Até que vim, aquela velha foi embora. Ela estava ficando até o final do expediente. Ela te falou alguma coisa? De que? Não, porque eu estou enchendo a cabeça dela para ela trabalhar menos e deixar tudo na sua mão. Você está perdendo seu tempo, Augusto. Ana Maria, a gente não pode perder a fé. Claro, você vai levar vários copos de vantagem nessa história. Eu vou te dar todo o meu apoio com meus 7,7%. Você vai ficar com a parte da sua avó, que são 45,5%, que daria um total de 83,2%, Ana Maria. Se dessa vez você não sentar no trono, eu não sei quem vai ser. São só especulações, por enquanto. Vem, que eu acho que a velha já foi embora. Já foi embora. Olha quem chegou. Bonnie e Clyde. Ha, ha, ha. Tudo bem? Tudo bem. O que te trouxe aqui? A dúvida? Acho que precisamos esclarecer muito bem certas coisas. Precisamos dividir o bolo em fatias iguais. Eu não sei porquê, mas acho que você estava esquecendo disso. Tudo bem, Matias. Tudo bem. Aninha, Malvina, Matias, por favor, sente-se. Bem, vamos resolver isso tudo civilizadamente. O que foi? Eu estou olhando nos seus olhos. É? E o que você está vendo? Dois lagos de água cristalina. Água que me chama. Água que me muda. Água que me afoga. Por acaso você está tirando o saldo da minha veia poética? Não. É que eu estou com sede. Ah, está com sede, hein? Uhum. Então, vamos lá que eu mato as suas filhas. Eu quero uma explicação. Você quer saber como é que eu beijo tão bem, né? Não. Eu quero saber por que o Augusto mentisse aquilo. Olha, Pérola, tem coisas que... Tomás. Aqui não. Você está de carro? Está. Então me leva. Para onde? Para o seu apartamento. Oi, seu Elias. Entra, entra, que não tem ninguém. E aí? Como vão as coisas? Mal. A dona Lucila não moleste de jeito nenhum. Quantas flores você já entregou? Mais uma vai dar uma dúzia, seu Elias. Vai, vai. Anda logo que eu vou entregar uma rosa pessoalmente para ela. Tá bom. Né? Tá bom. Olha, Elias. O que você está falando aqui? Eu ouvi falar com a Lucila. Ah, veio falar com ela. Está usando colete à prova de balas, é? Não. Mas eu trouxe uma rosa. Vai dar certo. Vem que dá. Bom. Mesmo sabendo que tem gente que não gosta, sou eu quem tem as maiores chances de chegar à presidência. Eu controlo os 30% da pérola e o Augusto me apoia com as ações dele. Ah, e no futuro bem próximo eu vou ser a dona das ações da minha avó. Pois acho que você está indo longe demais. Se você está esperando as ações da sua avó, você vai esperar muito tempo. Já a Malvina, com as ações dela, junto com as do Elias e do Tomás, passaria a sua frente a curto prazo. Se a Rosália te apoiar agora, em vida. Viu, Ana Maria? Eu sempre disse. Você vai ser sempre a segundona. Cala a boca. Ou eu acabo pegando as ações do Tomás pra mim, hein? Ah, é? E me diz, hein? Como é que você vai pegar as ações do Tomás? Do mesmo jeito que você, sua pessoa! Não, 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 eu te parto aqui! Eu te parto, a cara, hein? Para. Me larga. Para. Senta, Ana Maria. Sabia que você era tão brava. Eu vou matar essa lambiscória. Pois é, Adreve, que... Alvina, senta! Senta! Vamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Senta! Vamos fazer um acordo. A situação é clara. Qualquer uma das duas pode chegar à presidência da Neta. É verdade. Só que a Malvina vai ter que esperar um pouco, porque ela não tá nem com as ações do Tomás ainda. E ninguém tem a porcentagem da velha. Eu acho que a coisa mais saudável ser feita agora é nos apoiarmos mutuamente. Claro. Com o andar da carruagem, a balança vai acabar pendendo ou pro lado da Ana Maria, ou pro lado da Malvina. E eu e a Ana Maria pretendemos ajudá-los. Claro que em troca de certos benefícios, caso contrário, vocês não terão a nossa ajuda. Olha aqui, Matias. Eu, se fosse você, não fazia acordo nenhum, porque eu não confio nesses dois, hein? Eu quero deixar claro isso pra você. É um bom trato? Eu acho que nós quatro, unidos, somos mais fortes do que separados. Por mim, eu aceito. Já vi que o seu trânsito nessa casa é livre, né? Quem foi que te deixou entrar? Bem, eu, eu... Não importa. O que é que você quer? Eu vim te entregar a última rosa do dia. Obrigada. Mas é bom você parar com essa bobagem. Você pode me trazer a Roselândia inteira, que não vai adiantar nada. Já pedi pro advogado começar o divórcio. Divórcio? Lucila, você tá sendo muito precipitada. Vamos recomeçar o nosso casamento. O casamento remendado não, Elias. Não é isso que eu quero. Aliás, o seu filho ainda não nasceu. Por isso eu não quero te ver aqui nos próximos seis meses, entendeu? Não repara a bagunça, não, porque eu não vou dormir aqui essa noite. Ah, não? E nos lençóis de quem você dormiu? Não começa, hein? Não começa a dormir na minha casa. Eu não queria ficar sozinho, porque eu tava me sentindo péssimo. Ainda bem que minha irmã é muito compreensiva e ficou conversando comigo. Perdão, eu não devia ter falado aquilo. Então. Eu te perdoo se você me dá um beijo. Fecha os olhos. Bom. Mas se você quis vir aqui, a gente já tá aqui. Tô pô tirando a roupinha. Quê? Não, tô brincando só. Por que que você quis vir pra cá? Bom, vamos relembrar os fatos. Eu te peguei me traindo e você negou. Aí você me trouxe até aqui pra eu descobrir que o Augusto aqui era o traidor. Você me disse que o Augusto matia o senhor armado toda essa selada pra você. Acontece que o Augusto disse que você que armou tudo isso pra fazer eu acreditar que você não teve culpa de nada. Acontece que você tem que me dar uma boa razão. Por que que eu devo acreditar em você? Olha, Perora, eu acho que você perdeu seu tempo viajando pra cá porque eu não tenho a explicação que você tá querendo, não. Você vai ter que acreditar em mim se quiser, tá? Eu não vou ficar implorando pra você acreditar em mim, não. Dessa vez, não. Tá? Então, por favor. Eu não quero ir. Escuta, e por que que eu que tenho que te dar uma explicação, hein? Eu não tenho o direito de te perguntar por que que você acredita no Augusto e não em mim? Mas, Tomás, não seja ridículo, vai. Me diz se não é verdade. Por que que toda vez que você se vê no sufoco você muda de assunto? Vai, me enfrenta logo se você tem argumento. Eu não sei por que que você tá me impressionando. Eu fui enganada. O problema é saber qual dos dois me enganou. Por que você tem sempre que me ofender, hein? A gente acabou de se beijar e cinco minutos depois você já tá desconfiando de mim de novo, Tomás. Quem é que vai te entender, hein, menina? Se você estivesse no meu lugar, você ia entender. Quer saber uma coisa? Eu já cansei, viu? Assunto cerrado. Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar. Eu tô muito cansada. Melhor você ir embora porque eu quero tomar um banho e ir dormir. Você não vai jantar? Não. A senhora dona branca... O que foi que aconteceu agora? Eu precisava falar uma coisa muito séria com a senhora. Coisa séria? Eu quero ir embora dessa casa. O quê? Ivone, depois você troca as camas. Venha comigo pra biblioteca. Venha cá. Ai! Evinha! Não, isso já tá parecendo filme de Fred Kugel. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Você ia se mandar, né? Não, eu ia, não. Eu vou me mandar. Ah, não vai mesmo. Ah, não? Não. O que foi agora? Tá me dando ordens por acaso? Tá mandando em mim? Escuta aqui, acho muito bom você tomar cuidado, viu, Mocinha? Você se esqueceu que eu sou sua tia? Você é uma tia muito tonta e retardada, é isso que você é. Você ia fugir de novo, né? Olha aqui, eu já te disse, você não vai alugar algum pérola. Ô, Eva. Soldado que foge serve pra outra guerra, sabia? Isso é uma mentira. Porque soldado covarde não serve pra guerra nenhuma. E você, titia, é uma covardona. Helena, você é o tipo de mulher que prefere ser infeliz a lutar pela própria felicidade. Não, 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 não. A senhorita está muito enganada. Porque eu tenho os ovários muito no lugar, se você quer saber. Aliás, eu sou muito fêmea pra fazer tudo o que eu fiz e pra contar tudo o que eu aguentei, tá? Muito blá, 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 Pérola. Se você fosse fêmea, como você diz que é, você deveria estar lá, abraçar aquele homem maravilhoso que tá lá no banheiro e pedir perdão por ter ofendido ele. Por não acreditar nele. Desculpa aqui, eu já te disse mais mil vezes que eu não acredito nele. Por quê? Porque você é incapaz de lutar pelo homem que você ama. Você, você é qualquer obstáculo, você morre de medo e acredita no que te dizem a lutar por ele, certo? Olha, Pérola, eu tô decepcionada com você. Eu era a sua fã. Só que agora eu vejo que você é uma malesma. e que não topa um desafio, que não aceita um desafio. Saco. Ok, ok. Você venceu. A lesma fica. Tá feliz agora? Tô. Vamos, entra. O que você tá fazendo, menina? A senhora não vai me dar uns cascudos? Ah, deixa de besteira, menina. Senta aí, vamos. Eu nessa cadeira chique? Senta, eu tô mandando. E agora você me diga, por que é que você quer ir embora desta casa? O que você tá fazendo aqui? Eu tô tomando um ar fresco. Olha, Pérola, eu disse pra você ir embora, porque afinal de contas não fica bem pra uma mocinha com você ficar sozinha no apartamento de um homem. Ainda mais quando esse homem tá semi-nu. Porque eu não tenho nada embaixo dessa toalha. Nada? De nada? Não tenho roupa. Entendeu? E não me provoca, não, porque eu não tô afim de tomar outro tapa na cara, não. Ai, Tomás, eu nunca faria isso. O quê? Me provocar? Não, te dar um tapa na cara. Imagina. Tomás. Eu quero... Eu quero que você me faça mulher. Eu quero que você me faça mulher.